Guarde suas criptomoedas com segurança em uma Ledger Nano. Adquira sua na Cripto BR. Link na descrição. Epa, meninas, chanel! Nossa, já estamos chegando no final do nosso curso Bitcoin do Zero. E pra você que tá caindo de paraquedas aqui agora nesse vídeo, clique aqui em cima e seja direcionado lá pro vídeo de número 1. No vídeo anterior eu falei pra vocês que nós iríamos ver a respeito das linhas de tendência, suporte e resistência e que nós teríamos a participação do Rodrigo Miranda lá do canal Universidade do Bitcoin. Então, como prometido, segue aí o vídeo do nosso amigo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao curso básico do Bitcoin, né? Eu sou o coach neurofinanceiro Rodrigo Miranda e hoje vamos estar falando sobre linhas de tendência, tá? Vou falar um pouquinho também de suporte e resistência. Quero parabenizar o meu amigo Voepaminondas por essa excelente ideia, né? Que está levando conhecimento pra muitas pessoas. E obrigado aí por esse convite, tá bom? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível nessa aula e poder passar o máximo de conhecimento pra você que tá assistindo essa aula, tá bom? Vamos lá. A gente falou, eu quero falar sobre linhas de tendência, mas antes disso eu vou falar sobre suporte e resistência, tá? Então, normalmente, suporte e resistência eu traço de cima pra baixo, tá bom? De cima pra baixo. O que seria isso? Suporte é quando o mercado bate num valor, né? Como bateu aqui, ó. Bate num determinado valor e aí o mercado protege. Por que protege? Porque quando nós estamos operando no trading, existem aquelas pessoas que acreditam que vai subir e outras que acreditam que vai cair. E aí, é como se fosse uma briga, né? Entre compradores e vendedores. E quem ganha essa briga é aqueles que têm uma quantidade maior de soldados. Então, vamos supor que tem mais vendedores do que compradores. Então, o normal é que o preço caia, tá? Tem mais compradores do que vendedores. O normal é que o preço suba. Então, você vem aqui, ó, no trade view, você pega essa linha aqui horizontal e você vai traçando os últimos fundos, tá? Os últimos fundos, tá bom? Que é onde nós temos aqui os possíveis suportes, né? E aí, você vai achando outros, né? Vai achando outros. A gente tem mais um aqui, que é no 5.395, 5.300, 5.400, tá? E aí, depois, se romper esse, a gente fica lá para o 5.000, mais ou menos, né? Porque tem esse ponto aqui, ó. Então, só para você entender, quando nós temos uma resistência, tá? Que eu já vou falar sobre resistência. E essa resistência é rompida, ela se torna suporte, tá bom? E quando o suporte é rompido, ele se torna resistência. Então, por exemplo, nós temos uma resistência aqui agora nos 10.000, tá? 10.000. O que seria resistência? Resistência seria um preço, um determinado valor, onde as pessoas estão dispostas a vender. Então, toda vez que chega nesse valor, existe uma quantidade maior de vendedores. As pessoas vendem muito mais do que compram, e aí o preço cai. Então, isso seria uma resistência, tá bom? E suporte é quando o mercado protege o valor, tá? Resistência é quando as pessoas vendem suas posições ou realizam suas posições, desfazem das suas posições, porque acreditam que o valor não vai subir mais, né? E aí tem mais vendedores do que compradores. E suporte é quando o pessoal protege o valor, né? Suporta aquela quantidade de grandes vendas e segura o valor para que ele volte a subir novamente, tá? Ou seja, tem mais pessoas comprando nesse valor aqui do que vendedores. Então, isso é a ideia inicial. Então, você vai traçar suporte e resistência sempre de cima para baixo. Então, você vai no semanal, traça. Depois, você vai no diário. No diário, você traça também. Aí, você vai traçando as resistências. Então, no diário agora, a gente tem resistência aqui. No 6.800, se tornou uma resistência forte, porque tocou uma vez aqui, caiu. Depois, tocou uma, duas, três vezes, né? Quanto mais vezes o mercado testa e a outra parte protege, né? Vamos supor, os compradores estão indo lá comprando, comprando, comprando. Chega ali, os vendedores protegem o valor. Quanto mais o mercado é testado aqui e é protegido, maior a probabilidade dessa resistência se tornar forte. E aí, quando ela é rompida, ela tem uma probabilidade maior de subir mais, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, você traçou lá no semanal, depois você começa a traçar no diário, tá bom? Aí, depois você vai para o gráfico de 4 horas também e traça no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, agora nós temos lá no 15 e 20, tá? A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 30 do 6, né? 30 do 6, tá bom? Então, você vai traçando de cima para baixo. O ideal é você, os suportes mais fortes, suportes e resistência, né? Esse aqui é resistência, esse aqui é resistência e esse aqui era suporte, né? 5.900. Normalmente, os suportes e resistências mais fortes são de diário e 4 horas, tá? E, claro, quanto mais alto o suporte ou resistência, mais forte ele fica. Então, um suporte ou uma resistência semanal é mais forte do que diário e 4 horas. Um suporte ou uma resistência mensal é mais forte do que o semanal, que é mais forte do que o diário, que é mais forte de 4 horas, tá bom? Então, isso para você ter uma ideia, a partir daí você pode operar nos tempos menores, que não é a ideia aqui, né? A ideia aqui é falar sobre suporte e resistência bem rápido e falar sobre linhas de tendência. Agora, vamos para linhas de tendência. Vou colocar aqui no gráfico diário, tá? A gente tem duas formas de traçar linhas de tendência. Tem pessoas que gostam de colocar canal, né? Canal de baixo, canal de alta. E tem pessoas que traçam a LTB, né? A LTB é linha de tendência de baixo, então você traça de cima para baixo. Você vem aqui, pega a linha de tendência e aí você marca aqui no topo e você vai traçando até lá embaixo, tá? O ideal é você fazer o quê? Deixa eu diminuir aqui. Ó, vou te mostrar aqui umas coisinhas aqui, ó, importantes. Você está vendo que eu peguei exatamente onde pegou aqui essa sombrinha, né? Tem pessoas que pensam assim, ah, é para pegar uma parte do corpo cheio do candle ou na sombra? Conta a sombra também, tá? Porque esse pedacinho aqui que não foi preenchido, teve venda, né? Ou teve compra nesse valor. Então, é para contar também, tá bom? E aí você tenta traçar de forma com que pegue outros topos, né? Claro, se eu tivesse que traçar aqui, ó, para pegar, para ficar mais próximo, né? Porque aí eu pegaria aquele de lá, esse daqui, mais esse e mais esse aqui. A gente poderia dizer que ele rompeu uma LTB, né? Rompeu, poderia dizer, né? Se você traçar desse jeito. Se você traçar pegando esse topo daqui, né? Esse topo daqui, aí você pode ver que ele ainda não rompeu, né? Tocou nessa LTB e voltou a cair, tá vendo? Tocou na LTB e voltou a cair. Então, o ideal é que ele rompa. E melhor ainda, se ele romper esses 6.800, que é aquela resistência lá que a gente traçou, ele vai andar bem mais, tá? Então, isso aí seria uma LTB, tá bom? Você traça uma LTB. O que quer dizer isso? Quer dizer que normalmente o mercado vai bater e vai voltar. Essa é uma forma de você traçar linhas de tendência, tá? Uma outra forma, é claro, é você trabalhar com linhas de tendência, além da LTB, é você trabalhar com as médias móveis, né? De 9 e 21 dias. Então, você vem aqui em indicadores. Vem indicadores. Você vai colocar MA, tá? MA e você vai colocar média móvel exponencial. Vai clicar aqui em média móvel exponencial. Aí você vai vir aqui nessa engrenagem, vai colocar o período de 9 dias, a média de curta. E vai colocar azul. Ou você pode colocar vermelho, tanto faz. Depois você vai na outra, vai escolher uma cor. Pode ser verde, azul. Tem que ser uma outra cor, né? Para não ficar a mesma cor. E aí você vai colocar 21, tá? Essas são as médias boas, assim, que eu já testei. E dá para trabalhar bem para quem está no swing, trade ou está no day trade, tá? E a partir daí você vai ver que tem uma correlação. As médias móveis estão funcionando como resistência. Então, ele toca e cai, toca e cai, toca e cai. Então, ele está fazendo uma linha descendente, né? De topos e fundos descendentes. Então, ele está numa linha de tendência de baixa. Então, você tem as médias móveis que estão apontando que o mercado está para baixo. Você tem a LTB, que é a linha de tendência de baixa. E isso favorece com que você tome sua decisão, tá? Para você poder operar. Ou seja, ele está numa linha de tendência de baixa. No momento que romper essa linha de tendência de baixa e essas médias móveis apontar para cima, aí nós podemos entrar numa linha de tendência de alta, que é quando aconteceu aqui, ó. Aqui, o que ele fez? Ele vinha caindo, aí aqui as médias cruzaram e aí ele começou a entrar numa linha de tendência de alta. E aí, as médias móveis funcionaram como suporte, não mais como resistência. E aí, você pode traçar uma LTA, que é a linha de tendência de alta, né? Que aí você traça de baixo para cima, tá bom? Você traça de baixo para cima. Como se você traçasse assim. Vamos supor que você traçasse assim, né? Tá? Então, você teria traçado de baixo para cima. Então, você traçaria de baixo para cima aqui. E aí, você ia ver se o mercado ia estar protegendo esse valor aqui. Se ia estar protegendo ou não, tá? Então, essa é uma maneira, beleza? De você fazer. Que é com a LTA ou a LTB, né? A LTA traça de baixo para cima. A LTB de cima para baixo. E mais as médias móveis. Essa é uma maneira. Outra maneira, é quando a galera faz canal de baixa. Canal de baixa. Então, você traça a LTB aqui. E traça mais uma linha, que vai funcionar como suporte. Aqui embaixo. Tá? Como se fosse assim, ó. Tá? Então, como se fosse esse canal aqui, tá bom? Então, o normal é ele ficar dentro desse canal. Então, se ele não romper aqui, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Se ele não romper, ele vai cair para cá. E aí, a gente tem esse suporte aqui dos 5.400. Se o suporte dos 5.400 estiver dentro desse canal aqui, de baixa, né? De congestão. A probabilidade de se tornar ainda maior do mercado se proteger, né? Porque o suporte dos 5.400, ele é suporte no mensal, é suporte no semanal, é suporte no diário. Tá? Se a gente pegar aqui, no mês, 5.400 é um suporte importante. Se a gente pegar no semanal, ele também se torna um suporte. Tá? Tá aqui, ó. Tá aqui, também se torna importante. E se colocar no diário, ele também é suporte. Então, ele é suporte em vários tempos. Então, isso quer dizer que esse suporte é um suporte forte. Porque ele é suporte no mensal, no semanal e no diário. E a gente tem esse canal de baixa. Então, o normal é ele ficar dentro desse canal até ele romper. Tá bom? Então, essa é uma outra maneira também de você traçar linhas de tendência de baixa ou linhas de tendência de alta. Aqui, você traçaria o canal da mesma forma, né? Você faria uma LTA para cá, funcionando como suporte. E mais uma linha aqui, funcionando como resistência para fazer esse canal. Só que aí o canal seria para cima. Seria o inverso. Tá bom? É... Tá, 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 tá. Qual é a outra coisa que eu queria fazer? Tá. Então, esse aqui é o canal, né? Foi o canal que eu desenhei. Tá bom? É... Uma outra forma também de você ver linhas de tendência que eu faço. Que é uma dica matadora, tá? Antes da gente finalizar essa aula. É o seguinte. Você faz isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu verifiquei que ele está lateralizando, tá? Está lateralizando. O que acontece? Ele cai, cai, cai. Começa a cair. Tá? Cai bastante. Aí ele sobe. Mas quando ele sobe, ele sobe muito pouco. Toca nas médias e cai novamente. Tá? Cai novamente. Aí ele dá mais uma subidinha. Tá? Toca nas médias. E cai novamente. Beleza? Aí o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte. Você vem aqui. Pega a linha de tendência. Tá? Vou pegar essa aqui, ó. Vem aqui. Pega a linha de tendência. E você marca. Esse último fundo aqui. E vai até o último topo. Deixa eu apagar aqui, ó. Vai até o último topo. Tá bom? Aí você fez essa marcação aqui. Beleza? Fez essa marcação. Você pega Ctrl C, Ctrl V. E vê. Opa. E vê se essa pernada aqui está parecida com essa. Opa! Está do mesmo tamanho. Legal. Aí você pega essa pernada daqui. E você pega essa pernada aqui. Essa pernada de baixa. Que foi até aqui. Tá? Deixa eu marcar aqui. Ctrl C, Ctrl V. E pega lá e marca a próxima pernada. E vê se está parecido. Aí você vê. Pô! Está parecido. Está do mesmo tamanho praticamente. Opa! Então o que está acontecendo? Está seguindo uma linha de tendência de baixa. E aí você pode fazer o seguinte. Você pode pegar no último topo. Você pode pegar essa linha de tendência de baixa. E marcar novamente. Porque a tendência é o que? Opa! Agora a tendência é ele buscar lá os 5,300. 5,200. Mas como tem um suporte forte nos 5,400. Pode acontecer do mercado proteger. Então essa é uma outra forma também de você ir analisando. E prevendo até onde o mercado pode ir. Se ele seguir essa linha de tendência de baixa. Tá bom? Então. Está aí. Espero que eu possa ter contribuído. Eu trabalho já operando no mercado financeiro já há um bom tempo. Antes eu operava na bolsa. Depois eu migrei para a criptomoeda. E eu tenho um curso de trading de Bitcoin também. Eu fui a primeira pessoa a fazer um curso exclusivo para trading de criptomoeda. Se você quiser saber mais, depois você pode perguntar aí para o Vô. Tá bom? Obrigado, Vô, por essa oportunidade. Espero que você que é assinante aí do Vô. E que está assistindo essas aulas tenha aproveitado. E a gente se fala aí nos próximos vídeos. Aproveita, tá bom? Deus te abençoe. Porque lucro bom é lucro no bolso. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Pague boletos e recarregue seu celular com diversas criptomoedas na K-Money. O link está na descrição. Atenção.